Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita muito gostosa para vocês. Nós vamos fazer uma cocada fit. Quer aprender a fazer? Anota os ingredientes e vem comigo! Bom, eu já coloquei quase todo o leite no fogo para ir mornando, mas deixei um pouquinho, que eu vou misturar o amido de milho. Eu vou misturar com esse leite para não colocar em todo o leite e correr o risco de empelotar. Então eu vou misturar aqui, e agora que ele já diluiu todo, eu vou acrescentar no leite. Vou acrescentar o coco. Você pode usar o coco fresco, ralado em pedaços maiores, ou comprar o coco ralado maior, sem açúcar. Tá bem importante não ter o açúcar. Vou adicionar o adoçante culinário. Uma pitada de sal, só uma pitada mesmo. E o leite em pó desnatado. Essa é uma receita super simples, bateu vontade de comer doce. Na hora mesmo você faz, é rápido, é simples. Eu não posso parar de misturar, porque senão ele vai queimar. Mas é super rápido, eu vou continuar misturando até aparecer o fundo da panela, que é o ponto da nossa cocada. Bom, já tá quase, ó. Dá para vocês perceberem que já tá soltando. Ó, tá quase no ponto. Soltou do fundo da panela, é só desligar o fogo. E tá pronta a nossa cocada. Eu vou passar para outro recipiente. Gente, fica muito boa essa receita. Olha a consistência. Imagina isso gelado, gente. Ai, é de dar água na boca. Bom, e essa é a consistência que fica, gente. Olha isso. Uma cocada fit, deliciosa. E vale super a pena experimentar. Eu espero de coração que vocês testem, que vocês gostem. E se fizerem, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou adorar saber. Se gostaram da receita, deixe um like. Deixe seu gostei aqui. Assim eu sei que você gosta de receitas, trago mais. Você ajuda o canal a crescer. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e receba todas as novidades em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!